Aaaaaaah! Começando mais um, não mais um, o último falha de cobertura dessa temporada e vamos trazer hoje, professor Serginho, não só uma, mas duas premiações importantíssimas. A pior seleção brasileira de todos os tempos e o prêmio Lucas Mugni Libertadores da América 2023. Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor Serginho. Programa especialíssimo. Serginho da Pereira Nunes. Professor, com certeza, Crack Daniel. Programa especialíssimo que a gente conta, inclusive, contou com a participação dos internautas, que infelizmente foram muitos, e a gente não tem como agradecer a eles nome a nome aqui. Então, todos que participaram, sintam-se aí abraçados, com um forte abraço. Com seus sorrisos beijados. Exatamente. E lembrando que essas votações, tanto para a pior seleção, quanto para o Lucas Mugni, é a votação de vocês. Não venham atacar levianamente esse programa, acusando qualquer tipo de favorecimento, porque não é a gente que vota. Exatamente. E o outro lembrete é que o seu acesso à água, professor, está cerceado até que eu receba o resultado do dossiê que eu pedi sobre a minha água que sumiu durante a live da final da Libertadores. Então, se você ficar com sede, você lamba esse sabonete, faça o que você quiser, mas bebe água na minha frente, nesse programa, você não vai. Tenha a honra, professor, de trazer o nome do goleiro, que não é surpresa nenhuma. A surpresa é ele ter sido convocado para a seleção brasileira. Essa foi a surpresa. E o goleiro é o goleiro Alex Muralha, craque Daniel. Ele que não precisou nem entrar em campo, Daniel, mas assombrou a granja com Maria nos treinamentos. É o goleiro do monolado. A lateral direita dessa seleção vai de Zé Carlos. Zé Carlos, o imitador de passarinho da Copa de 98, convocado pelo Zagallo. Ele ficou famoso por imitar passarinhos, mas infelizmente não conseguiu imitar um lateral decente e acabou titular de uma seleção brasileira sem estar preparado na semifinal de Copa do Mundo, dando a certeza, né, de que talvez tivesse sido melhor colocar um passarinho em seu lugar. E a zaga, Serginho? A zaga não... A zaga preocupa. A zaga preocupa. Davi Luiz, Daniel. Davi Luiz, ele que só queria trazer alegria para o seu povo, mas quem ficou feliz foi o povo da Alemanha, Daniel. E quem vai fazer companhia para o Davi Luiz nessa zaga é um atleta que ele conhece muito bem, que tem muito entrosamento. Juntos. Eu diria entrosamento até demais. Com certeza. É o zagueiro Dante. Pela seleção brasileira, os números dele são impressionantes, professor. Exatamente. Um jogo, uma derrota, seis gols contra, e de saldo, apenas uma frase. Que é a frase, tudo bem, eu conheço os alemães. E realmente conheço. Conheço, conheço bem demais. Lateral esquerda. Na lateral esquerda, nós temos também um que volta e meia está sempre aqui, foi um jogador, inclusive, que a gente revelou, né, esse problema dele, que é o suposto Alex Telles. Nós que denunciamos isso. Exatamente. E como justificado inúmeras vezes, ninguém sabe ainda se esse jogador realmente existe. No meio campo, nós temos um meio campo, assim, o Internauta foi extremamente inteligente e tático para eleger esse meio campo, que é um meio campo que precisa proteger essa zaga. E é um meio campo de quatro volantes. Quatro volantes. Um meio campo que não cria. Então o primeiro volante desse meio campo é Fernandinho. Fernandinho que abriu o placar para a Bélgica em 2018, e em 2014 assistiu sete gols da Alemanha. É um atleta que acumula duas eliminações em Copa do Mundo e isso não é pouca coisa. Não é. Com participações decisivas. Exatamente. Fazendo valer ali a participação dele. E o segundo desses quatro volantes, professor? O segundo volante, Daniel, se chama Leomar, Daniel. Leomar. E aí a explicação é a seguinte. Quem convocou é que tem que explicar. Quem convocou o Leomar é que tem que explicar. E quem convocou, no caso, foi o técnico e ex-goleiro Leão, Daniel. Então aí você que nasceu nos anos 2000 são obviamente pessoas e animais das quais você não faz a mínima ideia. E aí depois a explicação, né, que ele foi convocado pelo ex-goleiro Leão, é que supostamente o presidente do esporte da época ele pagou para esse atleta ser convocado para ficar de fora dos jogos decisivos do esporte. O terceiro volante, professor, dessa equipe é o volante que recentemente se sagrou mais uma vez campeão da Libertadores, Felipe Melo. Felipe Melo, que no seu dia mais marcante pela seleção brasileira, contra a Holanda em 2010, fez um gol contra e depois ainda agrediu um adversário e foi expulso. Depois ele simplesmente fumou um cigarro e agradeceu a Deus. Terceiro volante. Não, aí a gente já teve três volantes. Esse aqui... Ah, não, o quarto volante. Já é o meia criativo. Já é o quarto. Que também é um volante. Que é o Fred, mas esse Fred agora é meio campo de 2022, na última Copa. Fez história. Exatamente. Tanto que a única frase dele, a frase que resume a participação dele na Copa e obviamente a eliminação do Brasil, é a frase faltavam quatro minutos. E no ataque, quem vai ter que resolver a parte ofensiva, porque é um meio campo que não vai ajudar em absolutamente nada. Resolver sozinho. Sozinho. Então aí temos com essa missão Afonso Alves, artilheiro do campeonato holandês. Que é a credencial. É, a credencial. E em sua apresentação à seleção brasileira, ele provocou ninguém menos que Romário, dizendo o seguinte, não sou preguiçoso como o Romário, sou um jogador tático. E o Romário, quando foi questionado sobre essa provocação, disse não fazer ideia de quem era Afonso Alves. Coisa que ninguém faz até os dias de hoje. E quem vai fazer companhia pra ele? Não tem. Nesse time cheio de volante, você teria que ter esse atacante. Que é o atacante que marca o lateral. Que é o atacante Geb Jesus. O centroavante que tem o mesmo número de gols que Tafarel em Copa do Mundo. E quem é o técnico? Quem é a mente que vai... Comandar essa seleção. Comandar taticamente essa seleção. Fazer todas essas peças funcionarem harmonicamente. É ele. Carlos Dunga. Depois de dar um show de falta de controle emocional em sua primeira passagem pela seleção, ele voltou uma segunda vez pra mostrar que havia evoluído e se tornado um técnico ainda pior. Ele foi responsável pela primeira derrota do Brasil pra Venezuela e conseguiu ser eliminado na primeira fase da Copa América num grupo que tinha o Haiti, Serginho. São credenciais que realmente não colocam ele muito à frente dos outros. Troféu Lucas Mugrini de futebol masculino profissional Libertadores 2023. Então, às vezes você aí, atleta, que eu sei que tá ansioso, né, por um prêmio, você que foi eliminado às vezes logo na pré-Libertadores, ele aqui, ele tá concorrendo, Daniel. Pode beliscar um Lucas Mugrini. Pode beliscar um Lucas. Os mais votados pelo internauta no gol, no gol, o atleta Everson. E é um goleiro cuja única qualidade é jogar bem com os pés, Daniel. Então, certamente é um goleiro que tá sendo muito mal aproveitado pelos técnicos, deveria jogar numa outra posição, Daniel. Talvez ele tenha se acostumado tanto a jogar com os pés que desaprendeu a jogar com as mãos, Daniel. Talvez seja um raciocínio ingênuo da minha parte, mas eu acho que talvez um profissional, um atleta mais útil pro Atlético Mineiro, pelo menos na posição de goleiro, fosse alguém que jogasse bem com as mãos, professor. Com certeza. Na lateral direita, temos um atleta do Corinthians, o atleta Fagner, que além de ser eliminado na fase de grupos com o Corinthians, não conseguiu fazer o que faz de melhor nessa competição. Faltas extremamente agressivas, seguidas de expulsão. Então, o Corinthians ali, sem um jogador a menos, é um time que tem uma história de superação que ele precisa sempre manter, sempre jogando com 11 ficou difícil, buscar essa superação e se classificar para as oitavas, o time acabou sucumbindo. Com certeza. Na zaga, ele, mais uma vez, que história de vida, que biografia, que ano, que ano, que ano desse atleta, é um atleta que não acreditava nele quando ele voltou para o Brasil. Com certeza, mas ele voltou para buscar, para buscar títulos e ele está perto de ganhar, porque o zagueiro dessa seleção, Lucas Mogheri, é Davi Luiz, Daniel, e segundo o internauta, um atleta que foi corrompido pelo sexo, Daniel. Interessante. Um dos poucos ex-jogadores aí em atividade que tem como principal jogada abrir os braços e reclamar. Essa é a principal jogada dele. O zagueiro que vai ter a responsabilidade de fazer dupla com o Davi Luiz, o histórico Davi Luiz, é Gil, do Corinthians, também do Corinthians, conhecido como jiu-jitsu, um atleta que luta contra a bola e perde. Na lateral esquerda, a gente tem ele, não podia ser o outro também, René, do Internacional, Daniel, um jogador extremamente contraditório. Ele se destacou muito nessa libertador. Exatamente, com lances decisivos. Ele que confunde seus adversários porque ele usa um cabelo moicano, mas ele não tem nenhuma tatuagem, Daniel. Então, você não consegue classificar ele como um zagueiro mau, muito menos um zagueiro bom. Então, você não tem como ler esse atleta em campo. O atleta, quando ele vem, quando ele se apresenta como moicano, mas ele não tem as tatuagens para sacramentar essa agressividade, ele fica perdido. E vamos para o meio campo, o volante aí que vai dar proteção a essa zaga é o primeiro estrangeiro da lista, o meia Vidal, chileno Vidal do Atlético. Arturo Vidal, que saiu do Flamengo em busca do sonho de ser eliminado no Atlético, mas acabou que o que aconteceu foi que o Flamengo também foi eliminado, tornando totalmente inútil o esforço desse atleta. Uma manobra extremamente cansativa, mudança, é sempre muito cansativo, ainda mais para o jogador já com a idade avançada. com certeza. Mudar toda a sua casa para o Paraná, para Curitiba, para o Rio de Janeiro para Curitiba. Para você ser eliminado, você não precisa ter sido eliminado aqui, de frente para a praia. Não custava nada. O outro atleta é o outro meia, o outro volante, é o volante Jailson, do Palmeiras. E o internauta diz o seguinte, que ele não se encontrou nos esportes terrestres, tal qual o futebol. Então ele deveria buscar talvez um espaço nos esportes aquáticos, já que é conhecido pela torcida como um ultra magre, Daniel. O peixe é um animal fascinante, acredito que seja um elogio, um animal belíssimo. Agora, o meia dessa equipe, agora vamos para a parte de criação dessa equipe, temos o primeiro atleta de um time estrangeiro, que é do River Plate, o meia Nátio Fernandes. Ele parece ter saído do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não saiu dele. E o outro meia, o outro meia é o meia Sornossa, Daniel, do Independente Del Valle, Sornossa, que fez um ato aí que poucas mentes do futebol tiveram a capacidade de fazer. Ele simplesmente atropelou o técnico do time adversário, demonstrando aí que qualquer equipe técnica merece sofrer um carrinho por trás, fora do lance, se necessário. Então aí demonstrando um espírito de libertadores e é por isso que ele está escalado nessa seleção Lucas Muglida. Parabéns, Sornossa. E no ataque temos ele. Disseram que iria passar em branco esse ano. Mas ele daí. Ele não passa em branco, ele é um vencedor. Um vencedor, com certeza. Gabigol, o Gabigol do Flamengo. Atleta acostumado a jogar em finais, jogar bem em finais. Decisivo. Decisivo, mas infelizmente não chegou nem perto da final da Libertadores. Então acabou não jogando bem. É, não tem como culpar o atleta. Na Copa do Brasil ele chegou na final, mas também não jogou bem. É um jogador de futebol e cantor de trap, Serginho. Ele é músico trap. Autor do famoso verso que rima pescoço com a palavra pescoço. É uma rima difícil. E para fazer companhia ao Gabigol, nós temos o atacante do Internacional, Luiz Adriano, Daniel. Um jogador ideal para você jogar na altitude de uma Libertadores. Por isso que ele está aqui. como ele joga sempre cansado, não importando o lugar, o rendimento dele não altera, Daniel. Então, não importa para ele a quantidade de oxigênio no ar, ele vai sempre jogar do mesmo jeito. Um jogador muito regular. E a mente que vai colocar esse time para funcionar taticamente, a mente, não somente, a personalidade que vai ter a sensibilidade para lidar com todos esses nomes no dia a dia, é ele. Jorge Sampaoli. Esse técnico Jorge Sampaoli conseguiu implementar no Flamengo um estilo de jogo físico pegado de muito soco na cara, principalmente entre os próprios colegas envolvendo comissão técnica em treinamentos e jogos e a total desordem em campo. Exatamente. Você vê aí que ele tem todas as qualidades para pegar essa seleção do Lucas Mugni e fazer um grande time. Ele vai deitar em aula. E quem que é o grande campeão? O grande nome que vai levar para casa esse troféu esculpido à mão por Serginho da Pera Nunes, escultor de sabonetes. Exatamente. Um troféu que eu levei bastante tempo para escopir. Essa é uma fase importante da vida do Lucas e está retratado eternizado nesse sabonete de coco. Se você resolver tomar banho com esse troféu você vai tomar banho o ano inteiro. Agora eu gostaria que de repente na pós fizessem o detalhe mais aproximado do rosto só para o internauta ter a oportunidade de reparar em cada detalhe da arte de Serginho da Pera Nunes. É interessante que esse é um sabonete fétido, né, Serginho? Nunca tinha tentado em contato com um sabonete que traz um mau cheiro para o ambiente. Impressionante. Está bastante encardido também. Mas com todo respeito a sua arte e o que você pode adquirir e comprar. da forma um pouco cuidadosa de tratar uma obra de arte. Mas a arte é muito atacada. Quem é o vencedor do troféu Lucas Mugni Libertadores América 2023. Professor Serginho, por favor, tenha honra. O atleta dessa Libertadores 2023 que vai levar o troféu Lucas Mugni obteve 274 votos. Meu Deus do céu. E é o atleta Davi Luiz! Parabéns! Gostaria de dar um recado para o Serginho que a partir da semana que vem nas plataformas de áudio estreia o programa Ambiente de Música do pessoal da cultura que vai trazer uma temporada de 13 episódios inéditos a partir do dia 16 de novembro. Agora ele está sabendo. E a mensagem final selecionada por nós aqui é a mensagem do internauta José Itamar Júnior. Uma mensagem que nos comoveu bastante que ele diz o seguinte imensa imensa satisfação em participar desse pleito escolhendo os piores jogadores da Liberta. Não vi nenhum jogo que tornou essa missão extremamente difícil mas dela não esquivei. Votei apenas em jogadores que atuam no Brasil considerando a vida pregressa de cada um deles e com base no programa uma falha de cobertura. Olha a nossa responsabilidade a nossa importância. Minha principal fonte de conhecimento ele continua minha principal fonte de conhecimento futebolístico na mídia nacional espero acertar em algumas das minhas escolhas. Dois pontos de exclamação então espero acertar em algumas das minhas escolhas! Um grito final aí. É um é uma ambição eu diria humilde pequena até mesmo triste essa ambição do Jorge Itamar Júnior mas ainda assim ao mesmo tempo pode ser uma ambição bonita. Bonita. Ponto final no falha de cobertura de hoje não só no falha de cobertura de hoje mas na temporada 2023 com certeza uma temporada muito boa intensa com muitos desafios e esperamos vocês no ano que vem em novas competições do esporte futebol. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.